O uso correto do isolante é parte essencial da terapia. Se a pessoa não usar o isolante ou usá-lo de forma errada, isso vai prejudicar ou anular o seu resultado. Ele interrompe a vibração nociva do veio de água contaminada do subsolo. O isolante pode ser utilizado por pessoas sadias, sendo o seu uso essencial às pessoas que estejam ou tenham se submetido à terapia. E seu uso não é por tempo limitado. Ele deve ser usado por toda a vida. Ele deve ser usado em todos os locais que a pessoa permanece muito tempo parado em relação ao solo de forma rotineira. A seguir, passaremos as instruções de uso e que deverão ser seguidas à risca. Cada um dos detalhes é muito importante. Então, por mais que você não entenda a razão de certos detalhes, siga as orientações à risca. Se tiver dúvida, consulte sempre o seu terapeuta. Lembre-se, esse é um momento que não temos tempo a perder. Então, é necessário seguir atentamente a todas as orientações para tentar alcançar os possíveis resultados o mais rápido possível. O isolante CK, também conhecido como isolante grande, deverá ser usado na cama e em outros locais onde a pessoa ficar um longo período de tempo parado, sentado, deitado ou em pé em relação ao solo em sua rotina. Tais como quarto, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, varanda, local de trabalho, local de uso do computador, celular, etc. Cada pessoa deve identificar os seus hábitos diários e definir os locais de uso do isolante. O isolante deve ser sempre usado dentro do saquinho de pano de algodão fornecido junto com ele. Se você perder ou danificar o saquinho, procure um terapeuta da AEMK para obter um novo. O tecido e linha utilizados na confecção do saquinho são testados para serem compatíveis com o uso do isolante. Outros tecidos anulam o seu efeito. Usar cama de madeira ou cama box adaptada com colchão de espuma, mola, mola ensacada ou visco elástico com tecido preferencialmente de cor clara. Evitar cores escuras e chapadas. Na dúvida, utilize branco ou creme. A mesma recomendação sobre as cores do colchão é válida também para os lençóis. Não utilizar camas de ferro, camas com gavetas ou cama reserva embaixo da cama, sabe? O espaço entre o estrado e o chão deverá estar vazio. Não guardar coisas embaixo da cama, hein? Tais como sapatos, peças metálicas, ferramentas, aparelhos eletrônicos e outras coisas. Nem entre o estrado e o colchão, tais como papéis, madeira, documentos, radiografias, resultados de exames, etc. Tá bom? Não usar colchão com placas magnéticas ou com placas ortopédicas, colchão antigo ou colchão danificado e nem capa de colchão. Na cama, o isolante secar dentro do saquinho de pano deverá ser colocado diretamente em cima do lençol, ao lado do corpo, na altura do centro do peito da pessoa. Sempre que utilizar a cama para descansar ou até mesmo para assistir TV, posicionar o isolante por cima da colcha ou edredom. Colocar o isolante secar dentro do saquinho de pano, sobre o assento, no vão, entre as pernas ou encostado no encosto, como sentir mais confortável. Não sentar diretamente em cima dele. Usar cadeiras de madeira ou de plástico. Diversos modelos de cadeira de escritório são compatíveis, de preferência pelos mais simples. O sofá deve ter estrutura de madeira e deve-se retirar o forro inferior, tal como na cama box. Não usar cadeira, poltronas ou sofás com estrutura de metal. As poltronas reclináveis, elas devem ter estrutura de madeira e atenção ao suporte de pé. Ele deve ter apenas as alças laterais em metal. As que possuem uma estrutura completa em metal, não funcionam. A longa permanência no vaso sanitário é prejudicial. Quando o uso prolongado for por gosto, algumas pessoas têm o hábito de ficar utilizando o celular, ler, fazer palavras cruzadas. Esse hábito aí deve ser eliminado. Se for por doença, efeito colateral de tratamento ou medicamentos, o isolante deverá ser utilizado da seguinte maneira. Colocar um pote de plástico pequeno com furos nas laterais, de ponta cabeça, exatamente ao lado do vaso sanitário, e colocar o isolante em cima dele. Não usar nenhum tipo de ímã próximo do isolante. Os ímãs, eles impedem o seu funcionamento enquanto estiverem perto dele. Tanto o isolante quanto o saquinho de pano devem ser lavados uma vez por semana. Lavar com esponja de aço e detergente líquido neutro sem glicerina. Não usar esponja de lavar louça, tipo aquelas dupla face, sabe? Pegar um pedaço novo de esponja de aço, molhar com água, molhar o isolante, colocar detergente líquido neutro sem glicerina e limpar as duas faces e as quatro laterais do isolante. Enxaguar bem e secar com guardanapo, papel toalha ou pano limpo. Recolocar imediatamente o isolante no local de uso, na posição correta, utilizando um saquinho de pano reserva, limpo e seco. Colocar o saquinho de pano num copo com água e detergente líquido neutro sem glicerina e deixar de molho por 30 minutos. Não usar cândida ou alvejante. Esfregar e enxaguar bem, para retirar todo o resíduo de gordura e detergente. Espremer o paninho e colocá-lo esticado sobre um guardanapo de papel e deixar secar naturalmente. Não secar ao sol e nem passar a ferro. Após seco, embrulhar e guardar para uso na próxima semana. O recomendado é que o próprio paciente faça a limpeza do isolante e do saquinho. Se não for possível, certifique-se que a pessoa encarregada de fazê-lo tenha feito corretamente. E ao iniciar a terapia, lembre-se que o isolante deve ser lavado antes de usá-lo e o paninho se deve começar a lavar uma semana depois, no início da limpeza semanal de ambos. Então é isso. Obrigado pela atenção, siga as orientações e conte sempre conosco. Legenda Adriana Zanotto